Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou o servidor público, sou o policial civil. Galera, diante aí dessa notícia que a comissão do concurso da Polícia Militar para o cargo de soldado foi ali formada, agora é uma certeza que virá, sim, o concurso da Polícia Militar, ainda tinha aquela sombra de dúvidas ainda, diante dessa certeza começou ali algumas pessoas me perguntarem qual concurso focar. Estou me referindo aos concursos, obviamente, aqui do estado do Ceará, porque nós temos aí pelo menos três grandes concursos, na verdade quatro grandes concursos aí para a área policial, que são o oficial da PM, o soldado da PM, a guarda municipal de Fortaleza e a polícia penal. Então as pessoas perguntam em qual concurso focar, porque afinal de contas são quatro concursos aí que são bastante esperados, normalmente atrai a atenção de muitos concurseiros, não só do Ceará, mas também de outros estados, e me perguntaram aí o que eu faria nessa situação. Galera, é o seguinte, eu não iria para aquele lado do qual edital está mais próximo, qual a carreira que paga mais, eu iria ali pelo meu sonho, eu iria ali pelo que eu tenho desejo de fazer, porque é muito, muito desagradável você, por exemplo, num domingão como hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, o cara está estudando a legislação para uma carreira policial a qual ele não tem desejo de ficar. Então é interessante que você, nesse momento, sente, reflita no que você quer da sua vida em termos de profissão na carreira policial e foque nessa carreira específica, porque não adianta nada você ficar ali se movimentando, pulando em galho em galho a cada movimentação administrativa dos concursos. Você tem que ter um concurso como Norte, e aí se pintar outro concurso adaptável, enquanto o seu não chega, você faz pequenas adaptações, mas sem mudar ali o escopo geral do que você está estudando, da carreira que você quer. Então se você está estudando aí, por exemplo, oficial da polícia militar, é extremamente fácil você fazer ali pequenas adaptações para estudar para as outras carreiras, porque essas carreiras de polícia aqui no Ceará, elas estão muito próximas em termos de conteúdo, CAI Penal, CAI Administrativo, Constitucional, Português, Matemática, então é tudo muito dentro da mesma linha, mas não fuja muito daquilo que você quer. Então o primeiro passo que você deve fazer é fazer essa análise interna com você, pega o edital passado, que o melhor Norte para qualquer concurso é sim o edital que passou, e aí você faz ali um planejamento em cima disso. Então se o seu foco de vida pessoal é GM, foque na GM, se for PM soldado, foque soldado, se for PM oficial, foque na PM oficial, se for polícia penal, foque na polícia penal. Lembrando que polícia penal e guarda municipal deve vir ali com uma concorrência bastante alta, porque não tem aquele alimentador de idade, então você com 70 anos de idade, você pode estar fazendo esses concursos, então certamente atrairá a atenção de várias pessoas de outros estados e a guarda municipal de Fortaleza agora foi atualizado, na verdade virá com 1.100 vagas, 1.100 vagas diretas, então ainda tem mais o cadastro de reserva, que é sempre um pouco dificultoso chamar no município de Fortaleza, mas sempre chama, sempre chama, ou seja, vai vir mais de 1.100, então pessoas de vários estados, ainda mais que a guarda agora está fazendo uma reformulação na sua carreira, o inicial vai para 4 mil reais, muita gente que gosta dessa carreira policial, que gosta da carreira militar, inclusive, embora a guarda não seja militar, mas ela tem todo ali um ar de militarismo, são fardados, enfim, prestam continência, então tem gente que gosta disso e certamente ali será atraído por essa carreira, então galera, a principal coisa que você não deve fazer nesse momento é ficar pulando de galho em galho a cada movimentação administrativa, saiu agora a comissão da polícia militar para soldado, aí todo mundo estava ali focado na guarda municipal, bufo, vai começar a focar na polícia militar, isso é um erro, porque acaba que você não estuda para nada, você acaba não focando em nada, e acaba que o seu intento, o seu objetivo de se chegar no conhecimento e, claro, no cargo público vai se alongando, porque o conhecimento é construído aos poucos, você não vai sentar ali um dia e pegar toda a matéria, então o conhecimento é massificado, então você vai estudando, você vai ganhando todo dia ali, cada frase que você ler, você vai ali pegando alguma coisa. Polícia militar, antes que eu me esqueça, o pessoal está perguntando aí qual é a minha aposta para a polícia militar, parece que há oficiais na polícia militar que falaram que viria em setembro, se for em setembro coincide ali com o pleito eleitoral e teria, claro, proveito político ali para o grupo político a qual está no poder agora, mas o mais razoável seria ali para o mês de novembro, e também me perguntaram se tinha alguma proibição em razão do pleito eleitoral, não há proibição nenhuma, galera, você não pode fazer nomeações de concursos não homologados, mas fazer concurso público pode fazer sem o menor problema, já pode lançar esse digital se eles quiserem, com certeza, com certeza não, mas há uma grande possibilidade de vir a IDECAM, a IDECAM ali está super cotada, então galera, foque no que você quer e não fique pulando em galho em galho. Polícia penal vai vir? Cara, eu creio que sim, porque ela ainda não tem a formalização, assim como foi de soldado agora, o soldado tinha sido autorizado de boca, mas agora foi formado a comissão, ou seja, agora sim, é um processo formal, a polícia penal ainda não tem isso, mas caso o atual grupo político ganhe, certamente essa autorização deve vir logo na sequência, finalzinho de outubro, início de novembro, deve estar aí essa formalização da polícia penal, beleza galera? Então, sucesso para todos, traçem estratégia, não fiquem ali estudando para coisas que você não tem o desejo de realmente seguir uma carreira e pegue o edital passado, faça questões de bancas como IDECAM, AOCP, FGV, SEBRASP, que são ali as mais cotadas para realizar todos esses concursos, beleza galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.